Oh, doido! Tem picolé aí, doido? Tem picolé aí, doido? Não, maluco! Tem picolé aqui não, senhor! Vara daqui, ui! Sai daqui! Sai, sai! Ah, tá atrapalhando o meu serviço, hein? Vai atrapalhando o meu serviço aqui, ui? Tem picolé aqui. Oh, doido! Tem picolé mesmo não, doido? Tem picolé aí, doido? Não, sei de novo! Tem picolé aí, doido? Sai daqui, maluco! Esse cara tem problema da cabeça? É possível, hein? Ajuda! Uma ajuda! Uma ajuda! Ô, amigo, você tá precisando de uma ajuda? Então, senhor, deixa eu contar minha história. Esse braço eu perdi quando o vião caiu em cima de mim e eu consegui sobreviver. É, quer dizer, o carro passou por cima de mim, eu fui atropelado e aí eu perdi meu braço. Não, cara, pior que eu tô sem dinheiro, hein? Não com dinheiro, mas sim com o ingresso do filme do Homem-Aranha. Eu vou ser sincero com você, eu tava vindo lá pro cinema agora. Mal ouvir que sua situação tá bem ruim. Eu vou te dar esse ingresso pra você, ui. O senhor vai me arrumar ele? Eu vou te dar esse ingresso pra você, você vai lá no cinema, viu? Você jura que você não quer ir mesmo? Não, preocupa comigo não, eu vou lá na roça que eu tenho que cuidar das vacas também. Falou, viu? Ah, que cara que tem um coração de otário. Agora eu vou embora, rapaz. Consegui o ingressinho para o cinema do Homem-Aranha. Vamos lá, senhor. Rapaz, eu consegui, graças a Deus, eu consegui um ingresso. Aqui é cara do picolé, me arrumou um ingresso. Mó, tipo, paga 15 reais de picolé pra ele. Eu dei meu ingresso pro rapaz, meu amor, dei sorte que o cara de cara do picolé me arrumou. Mas agora é o seguinte, dei uns 15 reais pra ele, agora não tem pipoca. É, só Guaraná. Ah, não, é brincadeira, hein? O que você tá... Oi, que rapaz? Toma aí, Jara, pode ficar aqui sem processo, eu já tô cheio de pipoca aqui. Ô, muito obrigado mesmo, viu? Não tem como ficar sem pipoca não, hein? Você tá doido. Ô, mas peraí, você nem tem cara de eficiência que tá sentado lá, não? Eu não tenho... É, você quer? Ah, esse é o pilantra. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vai ver esse filme aqui, ó. Qual filme? A perseguição do pilantra. Quem é o perseguidor? Eu sou o perseguidor. Então quer dizer que eu sou o pilantra? É, você é ele mesmo. O pilantra, vem aqui!